Mas eu tenho uma provocação para ti, ainda há propósito disto, porque assim como tu dizes que o badalhoco, por exemplo, badalhoco é uma palavra muito portuguesa que é difícil explicar a alguém que não domina a nossa língua ou que não seja da nossa cultura, o contrário também é capaz de ser verdade, ou seja, há capaz de haver uma outra palavra que só os ingleses, só quem vive na cultura anglo-saxónica é que vai perceber e não há nenhum Joélio Espeixoto que vai entender a profundidade. Sim, olha, eu vou-te dizer, por exemplo, houve uma altura em que eu me interessei muito e me dediquei muito sobre uma região dos Estados Unidos, que é uma região muito interessante e que a mim me dizia muito por ser uma região muito rural, que é uma região que toca vários estados nos Estados Unidos, que é a Paleixia, que são as montanhas da, não sei como é que se diz em português, a Paleixia. Como é que se escreve? A, P, A, P, A, L, A, C, H, C, H, C, H, Apalaches, 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 vou pôr assim Cordilheira, será? É isso. Ok, então é isto. Pronto, essa região dessa Cordilheira toca vários estados e pronto, é uma região que é muito rural e que inclusivamente, assim vamos ver, no imaginário norte-americano eles associam sempre muito àquela coisa dos rednecks e daquelas pessoas que... Não muito formadas, não muito formadas. Exato, em que há ali muita consanguinidade e coisas do género. São todos primos. E efetivamente, tocam banjo e tal, e efetivamente essa região... Aqui está o banjo. Eu não sei se a Paleixia em inglês é com dois Ls, agora não me recordo. Se querem dizer Apalaches, pronto, não é? Pronto. Mas essa região é enorme, tem uma importância enorme, mas lá está, basta ela não ser muito veiculada na cultura que nós consumimos, o rock and roll, Hollywood, etc, para nós não termos muito conhecimento dela. No entanto, ela é uma realidade importante, relevante e que há que ter em consideração no que diz respeito à identidade dos Estados Unidos. Por exemplo, estávamos a falar do... Há pouco desse meu amigo em Los Angeles. Eu, só depois de lá ter ido e de lá ter estado, é que eu me apercebi do que é que é Los Angeles, por exemplo. Que é uma cidade completamente... E já lá estive no estado. Já lá estive e até já lá estive, estive lá quase três meses, num certo período. Mas não a conheceste? Não, não, conheci, conheci. Eu não conheci era antes. Ah, ok. Ou seja, a ideia que eu tinha antes de lá ter estado era completamente diversa. Porque tu tinhas recebido de séries? Sim, do cinema, dos livros, tudo isso. Não estava preparado para uma cidade... Porquê? Porque, repara, nós quando... Quando lemos sobre alguma coisa que seja diferente daquilo que nós conhecemos Ou quando nós vemos um filme ou qualquer coisa que fale de algo que é diferente daquilo que nós conhecemos Nós fazemos a imagem ou construímos a imagem acerca disso a partir das nossas referências E efetivamente, por exemplo, a cidade de Los Angeles é uma cidade que é estruturada de uma forma radicalmente diferente Daquela que é a das cidades na Europa Que são, não é, construídas à volta de uma praça principal Com, pronto, com uma série de características que... Há toda uma organização... Sim, que variam, não é, daqui para a Alemanha Em certas coisas, mas tem uma série de aspectos que nós nem questionamos Mas quero dizer, depois vemos Los Angeles e nós percebemos Ah, afinal, Los Angeles nem é bem uma cidade, não é, da maneira como nós a imaginamos Porque tens Hollywood, que é uma coisa Depois tens Santa Mónica, que é outra coisa Depois tens, não sei, Glendale, Burbank, outras zonas de lá E depois tens todos aqueles bairros, pronto, que é completamente diferente E cada um desses lugares tem uma identidade própria, tem os seus centros, não é Ou seja, é uma cidade com múltiplos centros E com, por exemplo Esse meu amigo que eu estava a falar, ele é de origem coreana E eu nem imaginava que existisse em Los Angeles uma área que é Corea Town E que é, pronto, é enorme Exato, é enorme, é enorme Ou, por exemplo, uma coisa que eu também não sabia Que era o tamanho da comunidade arménia em Los Angeles Que é enorme, chama-se Little Armenia O lugar mais, não é, com mais arménio Totalmente pensamos que os latinos, os latinos, de facto, tu vais lá para lá falar espanhol Sim Nem precisas falar inglês, falas espanhol É claro que a comunidade mexicana é enorme Mas a comunidade arménia também é bastante grande Não é nada que se tu estiveres lá não vejas E os filipinos Só que lá está, não passa para cá Sim, acaba por não Ou se passa eu não tinha tido acesso a essa informação E fui surpreendido por ela, não é Por isso, isto para dizer o quê? Para dizer que Nós podemos sempre Nós podemos sempre ter uma perceção mais superficial Ou aprofundar, não é Em relação a qualquer tema O que às vezes é um perigo Porque também Não sei se já ouviste falar aquela coisa que se costuma dizer que é um especialista É alguém que sabe cada vez mais sobre cada vez menos Até saber tudo sobre nada Sim, sim, sim No fundo é um pouco o que acontece Quer dizer, nós podemos ir encolhendo cada vez mais, cada vez mais o foco do nosso interesse E ir aprofundando cada vez mais, cada vez mais E isso é um pouco perigoso Eu falo, por exemplo, com base nas minhas experiências de investigação Ou seja, quando estou a escrever sobre algum tema específico Para mim, hoje em dia, que já tenho uma certa experiência Eu, logo à partida, traço fronteiras onde eu vou parar Porque senão eu posso mergulhar naquela investigação e nunca mais de lá sair E perder-me ali para sempre Porque depois um tema puxa o outro Um tema puxa o outro E a prova disso é esta conversa Eu não quero ir aqui às perguntas dos nossos patronos Sem, mais uma vez, vos relembrar que este blog Este José Luís Peixoto em viagem.com É imperdível Cada entrada destas é um texto merecedor de ser lido Eu, por acaso, retive-me aqui neste Ah, escrevi ontem Escrevi ontem E está brilhante Mas deixa-me dizer também uma coisa A propósito disso Que é Esse texto Existindo aí E tem uma existência diferente do que se assistisse num livro Isso também é algo que há que ter em consideração Há textos que não são para estar em livro São para estar num blog Num blog, por exemplo Sim, e nós temos de aceitar isso Ou seja, imagina Por exemplo, eu escrevo poemas E num poema Cada palavra é importante E tens de olhar para ela E considerar alternativas e tudo isso Mas eu também escrevo e-mails Eu também escrevo mensagens de Whatsapp Ou seja, eu tenho de ter Múltiplos critérios E tenho de estar à vontade com isso Quer dizer, quem canta Também grita para chamar Alguém que vai lá ao fundo Agora tenho de perguntar-te isto Nestes mails mais informais Ou nas mensagens mais informais Tu que és um escritor Premiado Atenção Um peso da responsabilidade Obras traduzidas no mundo inteiro Estudado por universidades Tu também és daqueles que Às vezes não respeita As pontuações E fazes E o não escreves só um N E PQ PQ Ou fazes questão de escrever Não Eu escrevo sempre não E PQ e vírgula E tudo isso Eu mantenho isso Por vários motivos Por um lado Porque não é assim tão difícil Ou seja, se tu É como São certas coisas Que tu decides fazer Certas rotinas Tu não te desleixas nunca Desleixo Quer dizer Tenho Muitas vezes Tenho erros lá Quando falas com o teu filho Também Não A falar claramente Quando escreves Quando falas por mensagem Ah sim Aí tem de ser mais Pronto Prestar mais atenção Também para Por exemplo Às vezes ele não coloca Não coloca pontuação Certo Eu acho escandaloso Por exemplo Não colocar Pontos de interrogação Em perguntas Porque Que fica completamente Incompreensível Às vezes E depois ele acha Que eu devia entender No contexto Sim Mas nem sempre É completamente Compreensível E não custa tanto Colocar um ponto De interrogação Não é? Mas na pressa Por exemplo Antes de escrever o porquê E o PQ PQ Ah isso eu não faço Nunca Não, não faço Não faço Mas também Mas por exemplo Uso bonequinhos Ah tu és apologista Dos emojis? Só, só, só Já me disseste que o teu Emoji favorito É este aqui Que é o descritor Que eu uso sempre Ironicamente Ah ok Ah mas lá está É preciso ter essa leitura Pode ser mal compreendido Não depende Pode ser mal compreendido Não, não, não É sempre claro É só quando tens a certeza Que vai ser interpretado Como um lado irónico Não Esse emoji do pensamento É muito fácil De colocar de modo irónico Pronto Basta dizeres Uma tolice qualquer E pô-lo a seguir Exato Mas Vamos ver Eu acho os emojis Úteis E eu acho que não são Às vezes vejo pessoas Que pronto Que até ficam a pensar mal Das pessoas que usam emojis No meu mundo Mas o emoji Agora que falamos disso O emoji muitas vezes Assim como o ponto de interrogação Naturalmente diferencia Uma frase Interrogativa De uma afirmativa Mas o emoji muitas vezes Facilita o trabalho Esclarece Mal entendidos Exatamente Estou a brincar Ou é com simpatia Uma frase Pode ser interpretada De uma forma muito dura Mas se tiver um emoji Claro Faria sentido Emojis Num texto Num livro Não Eu pessoalmente É proibido Acho que Para mim Não Bem Vamos ver Há Não sei quantos anos Há uns 14 anos Escrevi um conto Que tinha como título Quando ainda não havia emojis Só tínhamos de fazer tudo Com parênteses Sim, sim, sim Que era A carinha a sorrir E a carinha triste Ok Pronto Isto para dizer que Não há regras Inabaláveis Sim Para mim Fazer uma afirmação Aqui muito inequívoca Dizer que não se pode utilizar Emojis na literatura É fofinho Mas tem um sei o que De ridículo No sentido em que A literatura E as artes Procuram sempre A inovação E procuram sempre Não é Ir contra Essas afirmações Assim tão rotundas Ainda assim Para mim Neste momento Não encontro Nenhum sentido nisso Na medida em que Lá está Os emojis Eles são muito convenientes Numa espécie de oralidade Escrita Que existe Nesses meios Porque nós Quando estamos a falar Damos certos tons Temos uma quantidade De outras comunicações Na expressão E tudo isso Que ali faltam E que às vezes Prestam-se a muitos Mal entendidos Mas Mas Um texto Literário É um texto Que se oferece Justamente À interpretação É um texto Que Ele procura Ele não Eu acho que um texto Literário Não tenta Restringir Antes pelo contrário A forma como o outro Possa ler Aliás Antes pelo contrário Procura exatamente o oposto Claro Quanto mais leituras Ele tiver Seguramente Mais rico será Sim Olha eu não posso Deixar aqui Já estou aqui Para meter a má idade De tempo As perguntas Dos nossos patronos Vamos tentar ser Célers Eu falo sempre Não não é ótimo Não falo Tu és ótimo Dona Badalhaca José Luís Na tua opinião Como é que Portugal Trata os seus escritores Se tivesse o super poder de escrever Tão bem noutra língua Como em português Qual seria? Beijos Badalhocos Obrigado Dona Badalhaca E então? Olha eu Começo pelo fim E digo Se eu pudesse escrever Noutra língua Tão bem como o português Hoje em dia A língua que eu gostava De saber escrever Era o mandarim Porquê? Para já porque Tenho um fascínio enorme Pela China E por todo E todo contente Sim Mas a China Pronto Tem uma riqueza De milénios Não é? E mesmo a própria China Contemporânea É fascinante E ao mesmo tempo A China Até pela própria estrutura Da sua linguagem Ia-me obrigar Verdadeiramente Também a reestruturar O meu próprio cérebro Porque A forma como essa língua Pronto A lógica dessa língua É completamente diferente Da nossa No que diz respeito À forma como Portugal Trata os seus escritores Eu tenho dificuldade De fazer assim Grandes observações Acerca de Portugal Dizer Ah Portugal isto Portugal aquilo Porque Portugal É muito amplo Portugal Portugal São muitas coisas Não é? E eu acho que A maioria Das questões Que envolvem assim Países São sim e não Não é? Eu acho que Portugal Trata bem os seus escritores E acho ao mesmo tempo Que Portugal não trata bem Os seus escritores Então vou-te ajudar O Ministério da Cultura As entidades governamentais Há política A política No que diz respeito à política Há políticas de incentivo E de carinho Vamos falar assim Há escritores A estes atores da nossa cultura Que são os escritores Bem Não estamos no pior momento Daqueles que eu já tenho Testemunhado Em relação a isso Porque olha Por um lado Existe neste momento Bolsas de criação literária Podiam ser mais Podiam ser Podiam ser Não é? Ter uma outra relevância Ainda assim Eu lembro-me De quando elas foram interrompidas E portanto Acho que Pronto Temos também de considerar isso Pronto Efetivamente são poucas E seria muito bom Que se percebesse O quanto Pronto A importância Que tem A escrita E o quanto ela Pode dar Ao país A vários níveis Ainda assim Como dizia Também me lembro De há bem pouco tempo Isso ser criticado E achar-se que Quem escreve Não deveria receber nada E deveria procurar É como diz ali O nosso amigo O Gel O Gel Às vezes diz-me Nós encontramos-nos E eu digo Então como é que estás E não sei o quê Ah cá estou e tal Então e o resto Ah olha É difícil Mas é melhor do que trabalhar Não é? Pronto Nós dizemos isso a brincar Mas Efetivamente Porque não há esse reconhecimento Não é? De De este trabalho E de outros trabalhos Na verdade Mas ainda assim Pronto Lembro-me De ser pior Há algum tempo Ao mesmo tempo Também acho Que há uma coisa Que eu acho Muito interessante Em Portugal Só aqui para falar Dos lados positivos Depois já falo Dos negativos também Que é Eu sinto que nós Genericamente Enquanto portugueses Nós Entendemos A importância Da nossa cultura Ser promovida E eu acho Que é muito saudável Que nós Enquanto portugueses Tinhamos essa vontade Ou seja Quando por exemplo Existem Apoios Para a edição De livros portugueses No estrangeiro Que existem Do modo geral Não Ao contrário Do que já vi Em outros lugares Do mundo Não existem Demasiadas críticas Acerca disso Ou seja As pessoas Sentem Que Acreditam Suficientemente Na nossa cultura Para acharem Que é um valor A promover Eu acho isso Muito interessante Porque a nossa cultura É a nossa identidade E Nós Considerarmos-la Boa A ponto De 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 exportarmos Não E de acharmos Que os outros Devem conhecê-la Acho que é muito saudável Agora Claro Há outros aspectos Que são um pouco negativos Eu Se tiver de começar Assim por um Sublinharia esse Que é o do Vá lá Da ideia Generalizada De que Certos trabalhos Como o da escrita Não são um trabalho E que são Um Passatempo E que Não é que A pessoa já se deve sentir Feliz De fazer isso E que Só o teres tempo Exato Para escrever Já é uma dádiva Claro É É muito Comum E Habitual As pessoas Contactarem-me por todos os meios Possíveis e imaginários Para pedirem-me As coisas mais incríveis Como se Eu Não é Se o meu tempo fosse infinito E como se Escrever um texto Fosse Dar um ponto a pé Numa pedra E isso às vezes É É um pouco É um pouco Desagradável Eu Ainda há algum tempo Posso dizer-te Que Me contactaram Para um Pronto Com a proposta De um trabalho Que era uma coisa Municipal Sim Em que queriam Pronto Que fizessem uns testes E tudo isso E depois Quando chegou a hora De falarmos De dinheiro Porque por acaso Nesse caso Também tenho que dizer Esse assunto Foi Trazido à mesa Porque às vezes É um assunto Que não existe Sim Mas eu Nesse caso Disse-lhes Olhem Muito bem Mas eu Só não quero é receber menos Do que as pessoas Que vão lá pintar As palavras Ah mas essas também Não vão receber Não porque O que acontece É o seguinte Imagina Eu tenho de escrever Aquelas palavras Eu tenho de pensar Nelas Eu tenho de assiná-las Eu tenho de dar a cara Por elas Eu vou ser Inclusivamente Julgado por elas Sim avaliado Sim avaliado Por elas Eu vou ter Pronto Também de Colocar Várias Coisas Que me pedem E que eu tenho De arranjar forma De fazê-las Sentido Fazer um sentido Pronto De integrá-las E para mim Não me faz muito sentido Que a pessoa Que vai lá fazer O trabalho manual Que é um trabalho Claro Que é reconhecido E que obviamente Deve ser pago Mas não faz sentido Que essa pessoa Possa dizer O meu preço Para fazer isso É X Mas o meu Não Não existe Eu acho que isso Isso é muito frequente Aqui em Portugal É muito É muito frequente Aliás Na verdade Mais frequente É mesmo não haver Qualquer Menção a pagamento Isso é o mais frequente E é muito constrangedor Se tu a puxares Por esse assunto Sim Mas quero dizer Hoje em dia Há pouco estávamos a falar Ainda antes aqui disto Estavas-me a dizer Ah eu Com esta idade Já Já não levo Desafores para casa E há certas coisas Que eu já Já digo às pessoas Sim Tenho que ias dizer E eu também Há alguns anos Também que já aprendi A palavra não Até aprender A palavra não Foi 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 terrível Porque Pronto Não conseguia dar à conta De todas as coisas Que me propunham Algumas fazia-as muito mal E E Ao mesmo tempo Era mal para toda a gente Mas Mas atualmente Já faço Alguma Alguma escolha E acho muito bem Que o faças Deixa-me só aqui Antes de irmos à próxima pergunta E eu peço que sejas Vamos ter que ser rápido Não peças isso Eu não consigo cumprir Então peço Não te peço Não te peço Mas já que me falaste da China E porque eu tenho que falar Porque tu és um viajante E há tanta coisa Isto agora é um programa Só sobre isso Mas falaste da China E eu agora vou tentar Intercalar aqui Com as perguntas Este assunto E muito Sim, especificamente Eu ainda não fui à China Se eu quiser visitar a China Diz-me qual é O sítio onde eu tenho que ir E tenho que fazer o quê Da tua experiência Na China Ao que É um must Bem, para mim pessoalmente Eu acho que o lugar Fundamental Da China Que se a pessoa só puder Ir a um Eu aconselho a ir É Pequim Porque Pequim Realmente é uma cidade Imperial É uma cidade Que tem Tem alguns monumentos Extraordinários Dentro do que é o mundo E depois também tem um Cotidiano Completamente Frizilhante E louco Como é que um europeu É lá recebido? Ou um português Em particular? Eu penso que é muito bem recebido E hoje em dia Já é muito mais fácil Viajar na China Do que era há alguns anos Porque efetivamente Há pequenas coisas Como certas aplicações No telemóvel E tudo isso que facilitam Muito a nossa vida No que diz respeito A mapas E no que diz respeito A um certo entendimento Porque Eu posso dizer-te Primeira vez que eu fui À China E que nem foi assim Há tanto tempo Foi há uns 10 anos Eu saía do hotel E tinha muita sensação Que me podia perder E nunca mais Ninguém me encontrava Ou me encontrar Numa esquina Sem um rim Mas na verdade Pequim Pronto É incrível Claro A cidade proibida Há os arranha-celos Depois há a cidade proibida Eu gosto muito De um lugar Que é o Palácio de Verão Que é extraordinário Palácio de Verão Pequim Vou por aqui Sim Fica na cidade proibida Não Não Fica Um pouco fora Do centro De Pequim Mas ainda assim É esta a dica Que eu queria que tu me desses Estás a ver? É isto Sim Mas o Palácio de Verão É muito conhecido É um lugar que recebe Milhões de visitantes No ano Sim Mas entre tanta coisa Para visitar Em Pequim Sim Mas não podes sair de lá Sem ir à Praça Tiana Amene Há uma rua Também muito engraçada Que se chama Wanfujing Que é uma rua Wanfujing 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 É uma rua Mas se calhar Se calhar não é nada disto Não, 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 não É isso É isso Mas junta o Wan Juntam o Wan e o Fujjing Mai Benjing Não, não, não Nada disto Junta o Wanfujing Ah, ok Com o Fujjing E então o que é que esta rua É a rua Augusta Ah, é a rua Augusta É, ok É isso Ok, ok, ok Que também é interessante Por aquilo que é A China contemporânea Tem aí esses lugares Muito street food Aí é aquele lugar Onde as pessoas vão comer Como é que se chama Street food? Não, não, não Insetos Ah, os insetos E tu és Tu és daqueles que arrisca? Sim, sim, sim Desde que eu saiba Aqueles que comam Já comi todos esses insetos Sem 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 produtos Nenhum Ou os produtos Vêm depois Não, nunca tive problemas Ok Ok, então vamos aqui Mais uma perguntinha Escorpiões Era o que eu me queria lembrar Ricardo Carvalho Unas, parabéns pelo sucesso Do maluco Muito obrigado Ricardo José Luís Como amante de viagens que és E devido às circunstâncias atuais Como tens sobrevivido a esse respeito Quando e onde foi a tua última viagem Fala-nos um bocadinho da mesma Já agora o último livro que leste Muito obrigado Ricardo Oi, o Ricardo toma aqui o trabalho Para falar sobre especificamente uma viagem Bem, olha Estou a ler uma biografia do Diderot Que é um grande maluco também Quem é o Diderot? O Diderot Pronto, foi um Como é que se escreve? Desculpa D-I-D-E-R-O-T R-O-T Não, mas é junto Ah, é tudo junto Exato Ele, Denis Diderot Ele foi um filósofo Olha, fez a enciclopédia E sobretudo foi uma pessoa bastante Um pouco anticlerical Um pouco é É a favor É a favor Mas esse confronto que ele teve com a igreja E com o cristianismo Eu acho que é muito interessante E eu acho que também Marca muito o que é A nossa forma de ver o mundo hoje em dia Como é que o descobriste? Bem, na verdade É um autor que eu li Muito jovem Porque eu tenho duas irmãs Tenho uma mais velha que eu Que tem mais 13 anos do que eu E quando eu era criança Ela já estava na universidade E ela estudou português e francês Porque os meus pais Eles foram imigrantes na França Antes de eu nascer E ela passou a infância toda dela Em França E quando ela depois veio para Portugal Tinha esse interesse de estudar francês Mas pronto Ela sabia falar muito bem E pronto E então eu lembro-me De uma forma Assim completamente inusitada Um dos primeiros livros Que me veio parar às mãos Foi um livro do Diderot Que se chama A Religiosa E que é um livro Um bocadinho Com alguma obscenidade E que é um livro Que fala sobre uma Justamente uma religiosa Uma freira Que era de Vassa Que era um bocadinho Pronto Que vivia ali num mundo Fora das normas Não só ela Mas As amigas Outros religiosos E religiosas E E então Logo na altura Eu fiquei muito marcado Sim Por esse livro A vários níveis Sim Não vamos entrar em detalhe Os teus primeiros bosses de direção Os teus primeiros bosses de direção Com o Diderot Não sei Não sei se foi Mas Alguns bosses Deve ter tido Não sei se foram os primeiros Sim E por isso Por acaso Ofereceram-me esse livro E Outro dia Pensei É este E comecei a ler E fui completamente Biografia Porque eu acho muito interessante Também ler biografias Eu também gosto de biografias E essa biografia A sério Aconselho-te Procura Vale a pena E fala de filosofia Eu gosto de uma frase E vai ser E pronto O Diderot viveu numa época espantosa Da Revolução Francesa E pronto Coisas incríveis Em relação À viagem À viagem Qual foi a tua última viagem? Olha este ano Foi um ano muito estranho Porque pela primeira vez Eu tinha Todo o meu ano marcado Era uma ambição Que eu tinha há muito tempo E este ano Eu tinha pela primeira vez Tudo organizadinho Olha posso dizer-te Que cancelei Duas viagens Ao Vietnã Uma China Brasil Arábia Saudita Recobraste o dinheiro Ou oferecer Ou oferecer A única A única que eu tinha Pago Porque era uma Que eu ia de férias Com a minha família Era justamente Ao Vietnã Uma delas E porque Eu e a minha família Nós de vez em quando Gostamos de fazer uma coisa Um pouco louca Que é vamos Neste caso Se não estou a errar Éramos 13 ou 14 Tinha muitas viagens Cheguei ainda A viajar Bastante Fui à Tailândia E fui a Cuba Nunca tinha ido a Cuba Fui à Feira do Livro de Havana Saiu lá pela primeira vez Um livro meu Foi em Cuba Sim Mas foi incrível Foi incrível Olha estive em rádio Estive em rádio Estive em televisão Porque eu gosto muito Olha estive num programa Fundado pelo Fidel Castro Agora por acaso Não me lembro o nome Mas é um clássico Da TV cubana Que dá todos os dias Às 7 da tarde E foi incrível Porque eu Não me lembro Até disso Me ter acontecido Alguma vez Tu talvez Como estás na televisão Há muitos anos Lembres disto E tenha-te acontecido Mas E seguramente Mas a mim Nunca me aconteceu O que foi Num dia Eu era uma pessoa normal Em Havana No dia seguinte Toda a gente Me conhecia Nos restaurantes Em toda a parte Porque toda a gente Viu o programa Toda a gente Via aquele programa Agora não me recordo É um programa Que dá todos os dias Às 7 da tarde E Que é um horário nobre lá Deve ser um horário Importante Sim Eu acho muito interessante Viajar Dessa forma Em trabalho Porque efetivamente Tenho oportunidade De conhecer coisas Que Tens acesso Exato Que de outra forma Não conseguiria Conheço pessoas Vou à casa delas Sabem o teu nome Sim Já já vem apresentado Exato Acaba Mas também gostas do anonimato Presumo eu Claro E isso é uma das coisas Que me atrai muito na China Porque eu na China Estou sempre anónimo Quando perguntei Como é que um europeu É lá tardar Porque tu destacaste Um europeu Destaca-se sempre Sobretudo quando vais A zonas mais isoladas Na China Não te esqueças Que eu já fui 5 vezes À Coreia do Norte Pois Eu estou a tentar guardar Essa conversa Esse é um tema Que pronto Nunca mais acabava Tem que ser um programa Só para a Coreia do Norte Porque a Coreia do Norte Aí é que a pessoa Se sente mesmo Um extraterrestre É claro A China Bem Em certos pontos da China Em pequeno não Mas Já estive em lugares Mais remotos da China Por exemplo Numa província Que é a província de Sichuan Que é uma província Muito grande E muito importante Na China Que tem como capital Uma cidade Que se chama Shandu Mas que as pessoas Normalmente aqui dizem Chengdu Porque é assim que se escreve Sim E que E já estive lá No interior Dessa província Meu Deus Aí é aquela coisa De as pessoas Virem todas E tirarem fotos E tocar Sim Por exemplo Nesses lugares Assim mais turísticos De Pequim Também muitas vezes Há lá chineses De outros lugares Que também ficam Muito impressionados Com os estrangeiros Mas na Coreia do Norte Quer dizer É isso vezes mil Não é? Porque aí As pessoas Às vezes nunca viram O ocidental Aconselhas-me a visitar A Coreia do Norte Ou é preciso ter Um chique especial Agora é impossível Impossível porquê? Porque agora No momento da pandemia As coisas O país está a fechar Mas há um ano era fácil Sim Atualmente é relativamente fácil Embora Tenha que ter muito cuidado E não é o mesmo Que ir A outro país Mas tem que ser um chip Especial Porque não é Claro que Vamos ver Isso acontece Com múltiplos países Imagina Índia também Ir à Índia É um bom exemplo Ou certos países africanos Pode ser muito difícil Não é? Não é? No caso da Índia Há regras Há regras muito rígidas Um pouco assim Pensando sobre isso Eu cheguei à conclusão Que podia ter a ver Alguma coisa Com este facto De ter nascido Em 74 E de não ter vivido A ditadura E de ter crescido Sempre a escutar Ah não viveste isto Não conheceste isto Não sei o que E não porque Eu quisesse muito ver Uma ditadura Mas justamente Porque eu interiorizei Essa ideia De que Era um privilegiado E quis um pouco Não é? Ver Pronto Algo que Efetivamente É muito Diferente E Confesso que Dos países que eu conheço É efetivamente Aquilo que é mais diferente É o mais extraterrestre É Quase que não pertenço A este mundo Não Tu Olhas pela janela Do hotel Ou pela janela Do autocarro E é um filme A Coreia do Norte É um filme É assim É uma É uma É uma encenação De Hollywood É uma coisa Fora do comum Eu tenho muita vontade De conhecer a Coreia Mas tenho muito medo Lá está Marcamos Vamos lá os dois Eu ia contigo amanhã Vamos Vamos Quando isto mudar Olhos nos olhos Estou a dizer isto Eu ia contigo amanhã Inventamos um projeto Vemos se alguém Também nos ajuda Vemos se alguém Nos ajuda Nessa demanda E vamos lá Fazer alguma coisa Vendemos um documentário Vendemos um documentário Conseguimos fazê-lo Olha Estás a falar com a pessoa Certo Oi Isso vai muito acontecer Vamos Vamos a isso Não Eu Já fui cinco vezes À Coreia do Norte Ao longo destas cinco vezes Eu colecionei Digamos Muito conhecimento Sobre o que é a Coreia do Norte Nem todo esse conhecimento Está nesse livro Porque quando escrevi esse livro Foi a partir da minha primeira viagem Ok Há pequeno tempo já houve quatro viagens Quatro vezes Que Peço desculpa A última das quais foi bastante intensa Porque foi em 2017 Num momento em que havia muita tensão entre o Trump e o Kim Jong-un Exato Depois fizeram os passos Sim Sim Eu estou-se tento outra vez Foi Fizeram os passos Fizeram os passos Mas houve um momento, se bem te lembras Que era bastante tenso E na verdade eu próprio senti-me um pouco mal Tu estávas lá Estavas lá Estive lá em Outubro Que foi mesmo quando só se falava em Conflitos nucleares E problemas E na verdade Na época eu fui lá Foi a última vez que eu fui à Coreia Com um grupo de pessoas Porque eu fui convidado por uma agência de viagens A fazer uma viagem Que depois decidimos que seria Dois dias em Pequim Se não estou em erro Sete dias na Coreia do Norte E seis dias na Coreia do Sul Era uma viagem longa Com 25 pessoas portuguesas Sim, sim, sim E nessa viagem Eu estou absolutamente convencido Que éramos os únicos estrangeiros No país E um dos dados que eu tenho para afirmar isso É que nós fomos os únicos estrangeiros No voo para lá Fomos os únicos estrangeiros No voo para cá E se não estou em erro Quer dizer, quando eu digo estrangeiros Digo europeus Se não estou em erro Só encontramos um grupo de chineses Durante os tempos que lá estivemos Não, é muito impressionante Mas eu posso dizer-te uma coisa Lá está É como dizem os ingleses É mixed feelings No sentido em que Por exemplo, eu sinto muita vontade De ir, de voltar Mas ao mesmo tempo também sinto um certo receio Sabes Ah, então ainda tens receio Passado 5 viagens Claro, não Isso nunca acaba 5 viagens Nunca acaba Eu, por exemplo Eu já saltei de paraquedas Não sei se já saltaste Já, jurei que nunca mais Eu também para mim foi um pouco parecido Jurei que nunca mais E também saltei de bungee jumping em Macau Jurei que nunca mais E nos dois casos Quando me disseram Queres saltar de paraquedas Eu disse logo Quero Sim Mas depois Até ao salto Foram uns dias Oh, que horror E quando eu lá estou mesmo para saltar Só que é que isto acaba Sim E é um pouco o mesmo que acontece com a Coreia do Norte Portanto, se tivéssemos a viagem marcada E vamos marcá-la Sim Tu ias estar até à data Depois, porque é que isto não foi uma boa ideia Porque é que eu vou Isto é o E para onde é que me vou meter Não, é porque nós temos filhos Nós temos obrigações Nós queremos viver a nossa vida Mas há até um receio de vida Não, sabes o que acontece O que acontece é que A Coreia do Norte Em muitos aspectos É um pouco imprevisível Isto é um pouco Como é que é dizer Paradoxal Porque em muitos aspectos é previsível Mas noutros é um pouco imprevisível Certo Por exemplo A Coreia do Norte Tinha feito vários prisioneiros estrangeiros Desde os anos 90 até agora Praticamente todos eram norte-americanos E praticamente todos tinham sido utilizados Como moeda de troca Para conseguir certas benesses Certas coisas Até agora Recentemente Em que houve um jovem de 21 anos Ou 22 se não estou a erro Que foi preso De uma forma completamente aleatória Supostamente por ter roubado um cartaz Pode ter roubado ou não E que depois foi lá julgado O julgamento está no Youtube E é horrível E que depois foi devolvido Acho que ele foi condenado Se não estou a erro A 25 anos de prisão Ou alguma coisa do género Não tenho agora exatamente o número Mas depois ele foi devolvido Aos Estados Unidos Passado um ano ou dois Ou um ano Não sei exatamente também o tempo Desculpa a falta destes números Mas foi devolvido em coma E morreu Não é? Por isso Quero dizer Logo E a Coreia do Norte Também não o utilizou como moeda de troca Ou seja Bom, mas é americano O fato de ser português Eu acho que aqui O ser português Sim Ou não ser americano É uma vantagem Mas pronto Eu não quero Estar a assustar ninguém Mas também há uma coisa Que é Quando tu estás na Coreia do Norte E fazes parte Do número Ínfimo De estrangeiros Que estão lá Posso-te garantir Se houver alguma coisa Tu és um Não és Tens um valor extremo Claro Então é um pouco complicado Bom Vamos Vamos marcar isso Atenção Isso vai acontecer Mas vamos aqui às perguntas Vamos aqui tentar despachar aqui Mas primeiro vamos também resolver isto do Covid Sim, sim Evidente Como é que eles estarão a viver o Covid? O Covid lá não entra? Não pode? Pois Parece que a Coreia do Norte tem zero caso Eu acho que tem Exato É imune É imune É imune Então Cid de Paranhos Olá a toda a equipa Maluco Beleza José Luís Vejo que tens contacto com tradutores Com os tradutores que traduzem a tua obra Para outros idiomas Normalmente que tipo de dúvidas Perguntas é que te colocam? Isso é uma bela questão Oh pá, eu vou-te contar uma coisa Há uns anos Estava Pronto, isto é assim Tu tens este dom Tu fazes com que as pessoas exponham estas questões Mas há uns anos Havia uma pessoa que estava a traduzir um romance meu Que se chama livro E que tem lá assim umas certas brejeirices Ok E então a pessoa mandou-me Mandou-me uma série de dúvidas E depois Esqueceu-se de uma Que mandou num outro Num outro mail Que dizia só assim Ah, esqueci-me desta O que significa colhões de preto? Bravo Qual é que era o idioma? Não me recordo Infelizmente não me recordo Mas achei incrível Quer dizer, não sei se era exatamente esta A forma como lá estava escrita Mas era essa a dúvida E era muito cómica A forma Colhões de preto Até é uma coisa facilmente traduzida Porque esse livro tem algumas passagens Ligadas à guerra colonial E tem lá umas situações assim Um pouco difíceis E na verdade é uma personagem Que decide desertar E vai para a França Porque esse livro tem muito a ver com a França Como também estávamos aqui a falar de França E acho que é nesse contexto Que ele faz assim um Fala disso Ok Mas Pronto As dúvidas são de toda a ordem Mas isso é comum acontecer Mas lá está São muito palavras Eu por exemplo Às vezes acontece muito ir a A universidades Onde há pessoas que estudam português Já fui a universidades Olha na China E noutros lugares No Japão Isso deve ser absolutamente extraordinário Sim, extraordinário E uma das coisas extraordinárias Que eu gosto sempre de fazer É de ensinar-lhes o que é bué A palavra bué Digo-lhes Olha, vocês conhecem a palavra bué? Vocês têm de conhecer esta palavra Eles não conhecem, não é? Não se ensina no escala Porque nunca conhecem a palavra bué Sim E eu fico sempre orgulhoso de ser a pessoa que lhes ensina a palavra bué E agora, já agora Sou professor O bué não é o mesmo que muito O bué é outra coisa Sim, sim O bué não é muito Não é só muito É mais do que muito Lá está Essas Essas subtilezas É que fazem com que nós Não é Quando nós queremos atingir esse nível de subtileza Temos Temos de nos dedicar a uma língua que conhecemos muito bem Sim Porque às vezes até outras línguas que nós conseguimos falar e tudo isso Nós não Às vezes é Não é só essas associações semânticas, não é? De significado que nós fazemos Mas é até a maneira como soa, não é? Nós Epá Essa palavra é muito crua ou é muito Mas outros não entendem Uma coisa em que isso se vê, por exemplo, curiosa Não sei se já tiveste essa experiência É assistir com estrangeiros Que até às vezes podem falar bem a língua A filmes portugueses dos anos 50 Aqueles do Vasco Santana Com o português de antanho, não é? O português de antanho E com aquelas piadas, às vezes, de trocadilhos Da maneira de dizer certa palavra Não entendem Muitas vezes não entendem Há silêncio, exatamente É preciso ser português Mesmo sem ter vivido naquela época, não é? Sim Para se apanhar isso Não, uma coisa Vou dar assim um exemplo banal Mas aquela coisa do Ó Evaristo Tens que cá disto Nós, a partir de certa altura Achamos isso a coisa mais engraçada do mundo Sim, sim, sim Mas é difícil um estrangeiro Chegar a esse nível Exato, tens toda a razão Toda a razão Tânia Portuguesa Um enorme Um enorme Obrigada por convidares Um excelente inspirador escritor Li quase todos os livros do José Mas achei especialmente incrível O livro sobre a Coreia do Norte Olha, lá está Também um livro bastante diferente De todos os que já escreveu Este tipo de Eu disse escritura De literatura É algo que gostaria de repetir Como foi o nível de aceitação Deste tipo de livro No grupo de leitores Barra fãs Eu não li esse livro É um livro muito É autobiográfico Nesse sentido De experiência, não é? É algo que tu costumas fazer ou não? É algo que eu f esqu attentive Não é? É algo que eu vejo É algo que eu aguento Ah É algo que io vou te ver É algo que eu vejo Obrigado.